Fala galera, Felipe Adalto falando aqui da DF Casa Imóveis e se você está procurando um imóvel na planta ou conhece alguém que está procurando um imóvel na planta você precisa se atentar a dois detalhes antes de assinar o contrato. Vamos lá, hoje existem muitos lançamentos Minha Casa Minha Vida, apartamentos excelentes com custo-benefício excelente e com grande potencial de investimento. Isso é verdade. Mas tem dois pontos que você precisa se atentar para que o seu planejamento financeiro não vá por água abaixo. O primeiro ponto é o INCC Índice Nacional de Custo da Construção Ele faz a correção do saldo devedor até que você entre com financiamento junto ao banco e ele também corrige as parcelas do fluxo de pagamento. Mas se você quer entender um pouco mais sobre o INCC a gente vai deixar um link aqui embaixo falando exclusivamente sobre o INCC para que você tenha mais conhecimento sobre este tema. O segundo ponto é a taxa de evolução de obras Essa taxa começa com um valor bem baixo e ela chega até 80% do valor da sua parcela lá pertinho quando você vai receber as chaves. Porém muitas pessoas não se atentam a esses dois detalhes o que pode comprometer o planejamento financeiro durante o período de obras. Se você quer saber também mais sobre a taxa de evolução de obras eu vou deixar o link aqui embaixo também para que você possa ver essas duas matérias de forma isolada e se atentar um pouco mais sobre cada tema. Então se você vai comprar um imóvel na planta se atente a esses dois detalhes para que o seu planejamento não vá por água abaixo. Tá bom? Se você gostou, não esqueça de curtir se tem alguma dúvida sobre o mercado imobiliário pode deixar aí que a gente vai responder para você e se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo não esqueça de enviar para eles. Assim como não deixe de curtir o nosso canal. Tá bom? Um grande abraço, espero que você tenha gostado espero que essas dicas possam te ajudar e até o nosso próximo vídeo.